Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de dois córregos interior de São Paulo. Peço licença para falar com você onde quer que você esteja me vendo. E hoje, como aos domingos eu faço a reflexão livre, eu gostaria de fazer a reflexão a partir de uma frase de Platão, grande filósofo. Platão disse o seguinte, a coisa mais indispensável a um homem é reconhecer o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento. Vocês sabem que tudo na vida, tudo na história da humanidade, pode ser bom ou ruim, dependendo do uso que a gente faz. Será que a gente está usando a nosso favor este conhecimento? Ou, ou, este, usar este conhecimento a meu favor é na verdade? Quais os benefícios que eu vou tirar disso? E para tirar benefícios aqui, que eu digo, é, para eu me beneficiar, eu preciso prejudicar alguém. É um conhecimento que oprime, não é um conhecimento que liberta. Oprime a outra pessoa. E o que acontece? Por exemplo, pessoas que têm conhecimento na área de informática e usam deste conhecimento para instalar um cavalo de Troia. E usam deste conhecimento para mandar um arquivo, dizendo que o nome foi para serviços de cobrança, foi para o SPC, clique aqui para visualizar. A pessoa clica, porque fica preocupada, aproveita-se. A pessoa aproveita-se de situações, usa o conhecimento que ela tem, aproveita-se muitas vezes da ingenuidade e do desconhecimento da outra pessoa nesta área específica. Não significa que é uma pessoa ignorante. É uma pessoa que tem conhecimento em outra área, mas nesta área ela pode desconhecer. Ter desconhecimento destas práticas ilícitas, ilegais, prejudiciais e por isso ela cai nisso. Então, pessoas que usam do conhecimento para querer tirar proveito, para depois querer fazer chantagem, entram no computador alheio para pegar informações confidenciais, arquivos, como eu vi numa reportagem aí, fotos íntimas, para depois chantagear. Estou dando alguns exemplos para elucidar o que eu estou falando, qual é o uso que a gente faz do conhecimento. Assim como tem aquelas pessoas que fazem, é, eu tenho conhecimento, por exemplo, religioso, percebem que o brasileiro é um povo que tem uma religiosidade muito profunda e aí se utilizam deste conhecimento para querer vender bênçãos, para espalhar ganhar esse negócio de bênção, de venda de bênçãos. Eu serei abençoado à proporção que eu pago. Eu terei muito mais bênção à medida que eu sacar muito mais dinheiro. infelizmente. E aí, agora dentro da minha área, da área amorosa, quantas são as pessoas que têm conhecimento, elas tomam conhecimento, eu tomo conhecimento que a outra pessoa me ama. E ao invés de se regozijar disso, ao invés da pessoa se sentir alegre, se sentir feliz, regozijar-se, puxa vida, a pessoa me ama. Ela usa deste conhecimento para humilhar, para pisar. Então, agora, né, eu vou fazer o que eu quero, porque a pessoa está aqui na minha mão. Agora eu posso aprontar. Agora eu posso fazer e desfazer. É aí, meus amores, que a gente tem que fazer uso do nosso conhecimento. A gente tem que fazer uso do nosso conhecimento para que a gente conheça esse tipo de situação e para que a gente não permita que façam isso conosco. Para que a gente não permita que pisem, que nos humilhem, porque a gente tem que fazer uso do conhecimento de si mesmo, para que a gente tenha, então, o amor próprio. Para que a gente conheça o amor próprio que tem que habitar em nós. Porque nós somos tratados da forma como nós permitimos ser tratados. Não é espizinhar, humilhar ninguém. É apenas se posicionar. Pera lá. Pera lá. Aqui não. Eu me amo. E agora eu me lembrei, só para finalizar esse vídeo. Ontem eu dei uma aula e eu usei esse exemplo e eu gostaria de usar aqui. Quantas vezes a gente, às vezes, está passando... Você está passando por um término de relacionamento e aí a pessoa vem e no intuito de nos ajudar, no intuito, não é... Porque são pessoas amigas nossas, são pessoas que nos querem muito bem e são pessoas que nos querem ver bem. Então, neste intuito, a pessoa chega e diz assim... Vê se não é assim que acontece. Vem cá, rapaz. Vê se não é assim que acontece. A pessoa chega para você e vai falar o seguinte... Ah, mas olha... Quem está perdendo... A amiga chega para outra amiga e fala assim... Ai, amiga, não liga não. Porque quem está perdendo é ele. Ele é que está perdendo. Olha a pessoa maravilhosa que você é. Você é linda, inteligente, deslumbrante. Quem está perdendo é ele. A gente tem que assumir e a gente tem que fazer uso do conhecimento do que nós estamos sentindo. Eu estou triste. Não, eu perdi. Eu perdi. Eu estou triste. Fui eu que perdi. Eu não vou aqui me iludir ou querer... Não, quem está perdendo é ele. Queria fazer o exercício inverso. Como se... Ah, uma hora ele vai se arrepender porque aí eu fico conectado. Eu não me liberto daquela situação. Não, eu perdi. Eu estou sofrendo porque eu perdi. Mas eu perdi, sabe por quê? Eu perdi porque eu quero encontrar. O que eu quero encontrar? Eu quero encontrar o meu amor próprio. Eu quero fazer uso do meu conhecimento. Eu quero analisar a situação. Eu quero conhecer a situação. E eu quero reconhecer agora que é necessário eu encontrar o amor próprio. Que o meu amor próprio estava perdido. Porque eu permiti passar por aquelas situações. Eu permiti que aquela pessoa agisse daquela forma comigo. Eu permiti. Então não. Eu perdi sim. Porque eu estou sofrendo. Mas eu perdi para que eu possa encontrar novamente o meu amor próprio. É neste caminho que eu estou agora. Agora eu estou na reconstrução. Agora eu estou reencontrando o meu amor próprio. Eu estou reencontrando o meu eu. Eu perdi. Não foi ele que perdeu. Ele está lá, ele está bem. Fui eu que perdi. Eu perdi o meu amor próprio. Mas eu perdi para que agora eu possa encontrar. E eu vou encontrar. Eu estou nesta luta. Eu estou neste caminho. Eu perdi. Eu estou triste. Assuma. Faça uso do conhecimento da situação que você está vivendo. Porque senão a gente se ilude. Você sabe que você está sentindo tristeza. E aí a gente às vezes quer mascarar que não está sentindo. Estamos sentindo sim. Eu estou triste. Faça uso do conhecimento da situação na qual você está. Para que você possa encarar a realidade tal qual ela é. Porque só quando a gente encara a realidade tal qual ela é. A gente se liberta. A gente consegue enxergar. Eu vou sair dessa situação. Porque eu estou numa situação de tristeza. Não tem problema eu estar numa situação de tristeza. O problema é eu se eu permanecer nela. E eu não vou permanecer nela. Eu vou fazer uso do conhecimento de toda essa situação. Para que eu me liberte. Para que eu me reestruture. Para que eu me recupere. Para que eu reencontre o amor próprio que eu perdi. Porque eu permiti que aquelas situações acontecessem. Mas agora eu não permito mais. Porque agora eu estou em reconstrução. Ai, quando a gente faz isso. A gente usa do conhecimento. Para que a gente se liberte. Qual é o uso que eu vou fazer do conhecimento. Da situação pela qual eu estou passando. Qual é o uso do conhecimento que eu vou fazer para a minha libertação. Para que eu esteja bem. Ai, a gente começa o processo. O processo de reconstrução. E ai, a gente vai usar, inclusive, esta situação. Esta situação gerou conhecimento. Para que numa outra relação. A gente faça o uso melhor desta situação. E a gente tire um proveito disso. Eu aprendi. Eu amadureci com a situação. Eu não me fechei ao amor. Eu não me fechei a relacionamento. Não, não estou fechado a relacionamento. Foi um relacionamento que me frustrou. Que me fracassou. Que, olha, que me trouxe muita tristeza. Sim. Mas agora, qual é o uso que eu vou fazer do conhecimento daquela situação. Como eu vou usar aquela situação ocorrida. Para que eu me liberte. Para que eu agora haja com mais critério. Para que eu agora consiga analisar melhor as situações. Ai, eu estou fazendo o uso do conhecimento. Qual é o uso que eu faço das coisas que acontecem. E as coisas que acontecem nos trazem conhecimento. Qual é o uso que eu faço deste conhecimento. Vamos fazer um uso bom do conhecimento que a gente adquire. Vamos fazer um uso para o nosso próprio crescimento. E o nosso próprio crescimento jamais precisa passar pela derrubada de alguém. Para eu estar bem, eu não preciso fazer com que o outro esteja mal. Eu não preciso passar por cima de ninguém. Eu não preciso explorar ninguém, oprimir ninguém. É o estar bem comigo mesmo, me valorizando sem ter que desvalorizar ninguém. Me erguendo sem ter que derrubar ninguém. Ai eu faço um uso adequado do conhecimento adquirido através das situações pelas quais eu vou passando e pelas quais eu vivo. Muito obrigado por você me assistir. Inscrevam-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. E eu fico aqui torcendo pela sua reconstrução. Participe de todas as sessões que constituem aqui o canal Ponto de Vista. Participe do Facebook. Clique em seguir. Participe do blog Ponto de Vista. Muito obrigado. E um forte abraço.